O filme Thunderbolts pode ser facilmente comparado a Esquadrão Suicida, especialmente na forma como ambas as equipes reúnem personagens com passados problemáticos para realizar missões sombrias. Assim como em Esquadrão Suicida, onde criminosos e anti-heróis são forçados a trabalhar juntos sob o comando de Amanda Waller, em Thunderbolts temos personagens complexos e moralmente ambíguos como Yelena Belova, John Walker e o Soldado Invernal, sendo liderados por Valentina e Fontaine. A principal diferença, no entanto, é que enquanto a equipe da DC é controlada através de ameaças e coerção, a abordagem de Thunderbolts parece ser mais sutil, com laços de lealdade e ideologia sendo testados ao longo da trama. A promessa de confronto entre esses personagens poderosos como o Sentinela e os conflitos internos entre os membros do grupo também se assemelham à dinâmica caótica vista em Esquadrão Suicida, mas com um toque Marvel de humor e drama emocional. No trailer de Thunderbolts, vemos uma prévia da nova equipe de anti-heróis da Marvel. O trailer apresenta a Valentina e Fontaine como uma nova proprietária da Torre dos Vingadores, indicando que este prédio icônico pode ter um papel central na trama. Também temos Bucky Barnes, soldado invernal, que parece estar lutando contra a sua própria equipe, sugerindo possíveis problemas de controle mental ou conflitos internos. A equipe inclui personagens desconhecidos como Yelena Belova, irmã da Viúva Negra, John Walker, agente americano, ghost de Homem-Formiga e Vespa, e Taskmaster de Viúva Negra, com visuais atualizados para ghost e taskmaster. Um dos elementos mais surpreendentes é a introdução de Bobby Reynolds, Sentinela, um super-herói com imensa força, mas que possui uma personalidade perigosa chamada de U-Void. Esse personagem adiciona uma nova camada de caos ao conflito dentro do grupo. No geral, o trailer de Thunderbolts indica uma versão mais sombria e moralmente ambígua das equipes de super-herói da Marvel, em contraste com o legado dos Vingadores. O filme previsto para 2025 promete ação intensa e drama entre os personagens, à medida que esse time volátil enfrenta suas missões.